Eu sou Diego Leite 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 A pegada é segura Vou chamar as amigas pra fazer o movimento Eu sou Diego Leite Joga pra cima, vem pra mim, talentosa Vem talentosa, me provocando Eu tô daqui bebê, só tô te olhando E vai delícia, coisa gostosa Na batida do seu coração, seu bumbum Tu 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 tu, tu tu, tu tu bate-bombô Vai, vou pra mim, bate, batebate, vai Tu tu, tu tu, tu tu, tu tu Bate-bombô Tu tu, tu tu, acelera e vem comigo Tu tu, tu tu, tu tu tu, tu, tu 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 Tomate e bombom Tomate e bombom E abre assim, meu pincel, quebra! Tomate e bombom A rocha é gostoso, velho! Elas gostam, elas querem!